E aí rapaziada, tô indo na área, tô editando um videozinho, mas antes disso, quero avisar que hoje tem treino na Academia DK, 11 horas da noite. Hoje, hoje é terça-feira, dia 20 de novembro, né, então tô colocando esse vídeo, obviamente, antes da edição. Queria agradecer a todo mundo de Floripa aí que deu atenção, todo mundo de Porto Alegre também. E hoje tem treino na Academia DK, 24 horas, eu vou deixar o Instagram deles aí, a rua também. Olha o tanto de dose que vai ter, então hoje é um treino de Open, Open de Whey Protein. E o link do evento, queria ter também o link do evento no Facebook, tá aí na descrição. Fideriza no like, Fideriza no comentário, vídeo novo se iniciando, é nóis, valeu. Vídeo novo se iniciando, Toguro na área, ó pra onde a gente vai, véi. Tamo aí, mano, indo no sentido Floripa, pega a visão. É nóis, pai, dá um jet, né, pegar as minas aí e tentar, né, só de boa. Mano, pega a visão no anelzão que eu mandei fazer, mano. Vida, mano. Prioriza a vida pra caralho, mano. Anelzão de prata aí. Peguei com o meu brother, mano, Rafael Pratas aí. E aí, pai, quanto tempo é nessa parada de... Pô, deixa esse avião passar aqui, ó. Senão não vai dar pra parar a nós. Rapaziada, eu vi esse anel no Instagram deles, né, no Instagram dele, e gostei pra caralho, véi. Anel de prata, qual que é a parada aqui? Prata ou fala pra... Prata, mano, prata com detalhe dourado aqui, é banhada a ouro 18K. É sério mesmo, caralho? Dá uma aliança dessa com a mina, a mina vai... Mano, já era. E essa correntinha aí? Aqui é a pulseirona, tá ligada, né? Isso aí não é ouro não, né, pai? É ouro, mano. É ouro mesmo? É ouro mesmo. Caralho. O que que diferença faz pro meu ouro falso aqui? O que que muda? Vou 18K que não era, mano. Mas dá pra saber quem é? Tá. Dá brilhar muito, mano. Brilha muito, né, véi? Olha isso. Os caras me deram, comprando chiclete. Faz ouro também, se precisar, essa mulecada? Pingentinho com foto, mano. Caralho, faz tudo. Então pingente, prata, aliança de namoro também. É mais barato que comprar na... Com certeza, mano. Rapaziada. Bacana. Eu vou deixar o Instagram dele aqui. Vou deixar... Tem WhatsApp pra deixar também? Tem, pode deixar, mano. Vou deixar o WhatsApp dele também. Manda pro Brasil todo? Manda, mano. Já mandei até pros Estados Unidos, já. Rapaziada. Tá com nós, veio trazer aqui em casa. Pega a visão do carro... Isso aqui é couro de crocodilo, mano? Calma, Brisa. O cara mandou fazer o carro dele de couro de crocodilo, velho. Esse carro é Elantra, não? É Elantra, pô. E vem com esse carro diferenciado, vem com esse estofado aí. É de fábrica, mano. Então é isso aí, rapaziada. Vídeo novo silenciano. Pega a visão como nós vamos chegar em Floripa, mano. O anelzão e a correntinha, pai. Fica zico aí. Põe no inóis aí. Fechei em gaveta, calma aí. E essa parada é prata mesmo? Prata 925, mano. Tipo assim... Fica preto uma vez, pá. Porque, mano, eu sempre... Mas na prata... Às vezes eu compro... Tipo assim, quando eu era moleque eu usava aquelas pratonas. Ficava sujo, né? Eu limpo com o que a parada? Tem um produtinho azulzinho limpar prata, mano. Você pode limpar com bicarbonato também, tá ligado? Caralho, o bagulho tá como, pai? Tá brilhando, tá, não? Tá. Vem, rapaziada. Pega a visão. Eita, mano. Então é isso aí. Vídeozinho novo silenciano. Chega pesado. Floripa, Rafael Pratas. Tamo junto. Só encosta com ele, mano. Tamo junto. É nóis. É nóis, porra. Valeu. E aí, pai? Tamo como? E aí, pai? Ah, velho. Os caras do... Os caras do YouTube, hein, ô? O que que tá escrito atrás do seu aí? Camarote, galera. Trouxe minha JBL. Pega a visão, rapaziada. Tamo aí. Cheguei, não gravei muita coisa. Tô, mano, muído. Acabei comendo. Vim aqui, descansei. Pouca coisa. E tamo colando como no rolê, pai? Vamos colar com o nosso anelzinho da vida. Pega a visão. Colocar tipo a aliança aqui, pras meninas... Mas selecionar. Colocar nosso anelzinho de ouro, pras meninas não entenderem nada. E partiu, mano. Ganhamos o Camarote VIP aí. Dá. Queria agradecer... Queria... Queria agradecer aí a galera do Fulianópolis ter convidado a gente. Eu e o Donas pra cobrir esse evento. A gente vai... Vamos ser responsáveis. Acho que a gente somos os únicos youtubers aí que foram convidados a finalizar esse evento aí, né? Poder filmar dentro do evento. Tamo junto. Ganhamos umas paradinhas. É, mãe, ó. Camarote VIP. Bá, bá, bá. Vamos ver como é que vai ser. Vou levar minha camerazinha. Tumutuar. Acompanha lá no Instagram também. É nóis. Tô, guridonas, parando. Tudo é nóis. Tamo junto. E aí, rapaziada. Chegamos aqui no Fulianópolis. Mano, como a gente foi recebido aí? Mano, igual um rei, viado. Não, só sei que eu tenho três ouro aqui. O que que é isso aí? Ó, tem uns ouro aqui. Isso aqui é um password da vida. Password. Isso aqui é as pulseirinhas gold, né? Pulseirinha gold que eu tenho três pras minas também. Motorista particular que você filmou. Você não filmou a carteirada da tia, né? Não filmei, mas tá no Insta. Caralho, mano. Chegando no Fulianópolis. E é nóis, pai. Floripa, será que é bom? Floripa, pai? Floripa deu certo, né? É o Brasil que deu certo, Floripa, cara. Vamos ver, vamos ver. É o Brasil que deu certo. Chegamos. É louco, cara. Aí, eu achei que a gente ganhou, ó. Valeu, Fulianópolis! Fulianópolis! Jogo preto, te amo, papá! Água, água, água! É isso aí? É isso aí? Tá já, é isso aí? Passa, não! Passa, não! Sige, desce! Vou pegar a piscina aí, mano. Viscina! Vou pegar por aí! Sim? O moleque é bravo, hein? Vai! Pós-rolê, todo mundo alegre, todo mundo curtiu o rolê ontem, só esse boa panaco aqui, por que você comprou pista, não veio na nossa? Perdi, perdi a noção, esqueci como que era, faz tanto tempo que a gente não vai pra Micareta, né? Como é que tava a pista, ó? Lá, quem der, a hora que a gente foi pra pista lá, fala aí, não dá pra ficar não, né? Seguinte, rapaziada, a gente ganhou essa moral aí do Folianópolis, queria agradecer a galera do Folianópolis aí por convidar a gente, não, a gente tá, o nosso... É que a gente tem uma mesma pegada, a gente é mais, a gente é mais suave, né, mano, aí a gente lá na pista tava muita sombra, a gente chegou no rolê de Uberzão Black do Folianópolis, chegamos lá, o cara deu um combo pra gente, né? Foi um combo de absoluto. Só que o combo, eu pensei, era uma dose, né, daqui a pouco a gente saca da garrafa com 10 é de burro, a gente não bebe muito, mano, deu quase mínima, mano. Só sei que doente, só sei que a gente tava com o bagulho de ouro lá, que vai pra outro camarote, enquanto isso, você tava onde? Na fila, ó? A gente tava lá pra mijar, fila pra mijar de homem, mano, fila pra... Fala nosso banheiro, mano. Nosso banheiro era exclusivo, que não tinha ninguém, cara, toda hora aqui no banheiro, olha aí, limpinho, dava pra cagar, tudo. Dava limpinho. Conheci o dono da Labella Mafia, eu já me conhecia também, trocamos contatos, então hoje em dia eu vou mais pro rolê pra essa troca de contato, né? Trabalho. Trocamos ideia com o modelo lá, de Floripa, o cara, a presença, modelo gay com 50 mina lá pra nós. Tamo com 50 mina no contato aqui, é isso aí, rapaziada, sei lá pra comer, sei lá o que, pedimos a vitamina monstra de banana, mamão, mexerica, e tudo que tem direito pra nós. É isso aí, partiu comer, hoje o rolê, hoje tem treino, partiu treino daqui a pouco, faz o seguinte, vitaminazinha, o hotel se troca, aí já vai dar um tempo de comer uma bagulha mais fácil. Treina, vamo, 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 vamo treinar? É, depois o whey pós-treino, depois a janta, aquele franguinho de ontem. Fechou, ok. Olha aí, ó, enquanto esse idiota vai pro café dela mozica ainda. Pra que isso, que você vai ter garrafa à noite? É, o mundo, esse cara aqui, ele vive todos os dias, não olhei como se o mundo fosse acabar, tem que pegar quem das mulheres? Isso, ele acha que o último dia é hoje. Se tiver, ele queria pegar a tiazinha do show lá, velho, que limpa o chão. Acho que era da limpeza, cair pra cima, é louco. E aí, rapaz, isso aqui é pizza pra nós? Não, não, aqui é comida fitness, né? Comida fitness no bagulho? É. Caralho, velho. Isso aí é pra nós? É, vai descobrir. Não tem um shape aí, né, cara? Caralho, velho, adora isso aí pra nós, ó. Esses dois sacolinhos aí. Fala pra nós a marca aí da parada. Chai Floripa Fit. É aqui de Floripa. Isso, gente, aqui de Floripa. Caralho, tá no YouTube aí pra nós, eu vou abrir lá em cima mostrando o que chegou. É isso aí, pai, brigadão mesmo, hein, pai. Não, de nada. Aí, dona, você que chegou pra nós? É nada. Aí, marmitinha, pai. E aí, paizão? De boa? As marmitas pra nós aí, ó. Caralho, mano. Vem com nós aí, ó. Deixa eu ver esse bagulho. Marmitinha. Abre pra nós aí. Ó, vai abrir rapidão, mano, pra nós dar uma olhada. Penseada, tamo aqui curtindo, né, mas tem que manter o foco também. A gente tava tomando uma vitaminazinha ali, um açaí. E aí, já chegou as marmitinhas pra nós aí, ó. Que brownie. Brownie. Tá congelado ou não? Isso, tá congelado, tem que botar no micro. Vamos botar no micro. Aqui, batata doce, frango. Aí, ó. Aipim, carne. Caralho, tá com nós, hein. Agora não tem desculpa, hein. É nóis. Agora não tem desculpa, viado. Vamos treinar agora. Olha essa vista, mano. Olha a vista do meu hotel, velho. Olha essa vista, velho. Tamo indo treinar agora. Sentido Smart Fit. Vamos treinar Smart. E aí, pai, partiu o treino? Partiu. Deixa desse jeito aqui. Mas nós estamos indo pra balada, cara. É nóis. Você também tá bonitão. Tô bonitão, é isso? Pega a visão. Trouxe os whey aí. Umas doses de whey. Tô levando a sua também, da New Nutrition. Umas barrinhas. O meu de latex mágico. Minha glutamina. Roubei até um limão, pai. Da recepção. Não, vários. Vários. Partiu o treino, então, rapaziada. Vamos treinar. E acho que eu já vou postar um videozinho pra vocês aí ficar ligeiro como é que tá a nossa viagem. Tamo curtindo. Não gravei muito do rolê. Ontem, literalmente, até eu falei, mano. Vamos botar o celular no bolso e vamos curtir. Fala a vibe, cara. Mas vou mais no Insta, né? Fala a vibe. Mas tá lá a chave, hein. É, na realidade, eu tô priorizando muito meus snaps do Insta, mano. Acho que até isso que tá tirando um pouquinho a visualização do YouTube. Eu estudo um pouquinho em rede social e eu vi um vlogger falando, pô, minhas visualizações caiu, mas o meu alcance no Insta aumentou. Então é uma troca. A galera que me acompanha aqui, que me acompanha no Insta, meu Instagram é arroba Toguro. Segue lá, vamos treinar. Tô postando bastante stories pra vocês. Partiu. Quem acompanha o canal das antigas sabe o amor que eu tenho por esse óculos aqui, né, mano. Eu brisei lá no Grand Canyon com ele e saiu a tag Tô Vivendo. Então é isso. Partiu o treino, é nóis. E aí, Donas. Vai no pré-treino, hein? Falei? Não, pai, obrigado, hein? Obrigado, pai. Havaí, pai, existe esse time aí? Não, Havaí, pô. É daqui esse time aqui? É, eu não manjo, não. Eu só lembro das figurinhas de 97 que eu colecionava. O Havaí? Vai subir? Já subiu? Eu não manjo, mano. Tô na brisa aqui do pré-treinozinho. E onde, pai? Curtiu o Flanaganópolis aí? Sempre, né? Mas aí, tá no shape. Tamo aí preparando a reta final pro sul brasileiro. Mas deu uma chapada ontem, não? É, tem que, né? Deu mesmo? A gente tá se preparando há seis meses quase, cara. Pô, um dia. Três dias, um mendalho, né? Três dias. Me dói três dias. Três dias, três dias. A dieta a gente sai só de uma refeição ou outra, parceiro. Essa aí. Mas deu um coroa mesmo, pai? Não, coroa, coroa não. Não, não, não. Fala pra galera, pai. Não, teve um negocinho, né? Que me deram. Qual foi o nome do negócio? É. É de Neilândia. De Neilândia, isso aí. Não, não é de Neilândia, não. Não é Fábio Assunção, pai? Fábio Assunção. Fábio Assunção. Mas bateu o bagulho? Foi bom, cara. Foi bom. Eu nem vi o que eu passar lá. Mano, você acredita que um rolê... Dá um ligo nessa visão. Um cara ganhou de outro brother, se preparando só com baninha de rei. Caralho, mano. O cara não, não só, né? Ele tinha curtido um rolê antes e se desidratou lá, curtindo o rolê. E ganhou do cara que tava se preparando. Mas é bem dessa, mano. Às vezes você se distrai um pouco, relaxa, sai daquele foco, cara. Mas curtiu o rolê ontem? Ficou sempre. E hoje eu vou curtir mais ainda. Hoje eu prometo mais. Hoje é invete, né? Os caras treinando aí. Então é isso aí, rapaziada. Tamo na Smart. Vou chegar no bagulho aí, né? Que tá longando, mano. Caralho, pai. E o abdômen tá aí? Saiu o abdômen já? O quê? Você fala pro senhor, eu comi pra caralho. Tá aí, tá aí, tá aí. Olha lá, velho. Tu comiu pra caralho o abdômen, velho. Tá aí, chá. Falta 25 dias ainda. Cê tá ligado? 25 dias, a gente faz milagrão. Vou botar você de capa. Levanta o abdômen aí, pô. Vou ver se fica uma capa legal. Pô, mas depois tem que botar preparado, pô. Não, né? Nós vamos. Você vai subir onde? Tá aqui cheio, tá aqui cheio. Falta ainda. Vai subir quando? 8 de dezembro. Onde? Sul brasileiro aqui em Camboriú, Santa Catarina. Eu vou cobrir um evento esse domingo lá em Porto Alegre. Porto Alegre, vai ter lá. Vai ter o Rio Grande do Sul, o FBB. Então é isso aí, galera. Vamos usar o pré-treino hoje? Cara, de novo esses bagulho. Não, primeiro, você toma uma capa só desse. Não. E aí, Max. Calma, calma. Não, velho. Calma, calma. Desse aqui, olha a composição. Não, não fala pra ele. Olha a composição. Vai bater? E louco, tio. Vai bater? Não, não fala o que tem. Mas vai bater? Vai, cara. Pô, isso aqui é bom tomar e ir pra avenida, parceiro. Você sai virando. Não, balhoca. Vem com nós, pai. Um só? Um só, pai. Puta, esse comprimido aqui. Nós vamos tomar pra ir pro rolê isso aí, pai. Pô, isso aí bate igual a balinha, pai. Igualzinho? Quer tomar um? Dá umas três. Pô, pode levar, pai. É isso aí, rapaziada. Dá lá o dono. Vai ser envenenado. Ai, tomou. Nunca tomou. Vai ficar alegre, será? Eu vou tomar então. Não vou tomar outro bagunho, não, né, velho? Vai, pai. Isso aqui não bate, não. Eu sou acostumado com pré-treino. E é acostumado com balinha. É, balinha. É, malandrão. É, balinha, caralho. Tô falando de pé-treino, porra. Vamos ver se você tá com moral. Você vai falar, ô, posso treinar aí. É, mas é tipo, posso treinar aí a pessoa. Pô, por que você quer treinar aqui? Mas vai com esse shape todo, né? Por que você quer treinar aqui? Às vezes a rapaziada fala, pô, Toguro, você é mala, querendo entrar nos lugares. Pô, foi lá na festa do game, quis entrar de graça. Pô, é brincadeira, velho. Pô, se nós não entrar, que nem o Yoda falou, nós vai embora, nós espada. Mas tem que ter uma zoeira, né, pai? Tem que ter, brincadeira, velho. Tem que ter, tipo, ah, vamos tentar entrar. Se deu, deu certo, pô. Se não deu, nós espada, é. Não, nós vai embora. Longe de ser mala. Não, longe de me achar por causa de um canal. E, além disso, galera, eu divulgo pra caralho as academias, então. Então, se eu tiver, se eu tiver, não, eu vou ter uma academia, vou ficar muito feliz, mano, do Donas ir lá treinar e postar uma fotinha. Do MC Brinquedo ir lá e postar uma fotinha. Ajuda a divulgar o trabalho da academia. Agrega, né? Agrega pra caralho. Então, eu tô fazendo um trabalho meu, mas eu tô ajudando a divulgar smart, velho. Tô ajudando a divulgar o ambiente, tô ajudando a divulgar o esporte. Então, galera, para com essa paranoia de eu estar brincando de carteirado. Eu tô ajudando, cara. Eu boto, tá se eu achando, não, galera? É só um entretenimento, só pra... Vamos tentar entrar no bagulho. Porra, mano. Nós ganhamos um monte de bagulho lá, pá. Nós estamos no pré-treino, mano. E vamos de pré-treino, pai. Vai, dá um golão. Eu vou pôr mais aqui pra deixar mais aditivo aí. O cara fala que trabalha no camarão da ilha, mas que trabalha tem que ter um uniformezinho lá. Por que você não tá no uniforme, pai? Ah, eu sou dono, né? Ah, pô, que eu falei, cara, velho. Cadê? O cara falou, estamos aqui, passa. Mas, gente, trabalha, pô. Trabalha ali no camarão da ilha, pô, cadê o uniforme, né? O cara tá trabalhando, tipo, vai pra balada, pô? Camarão que dorme, a moto passa. Não é esse ditado? É, aí. Tem isso? Não. Dorme, então. Camarão que dorme, a onda leva, cara. Tem isso, não? Escapou. Escapou. Mas é isso aí, pai. Deu foi um ontem lá no Folinha? Claro, claro. Mas tá no shape, deu um gorózinho lá também, pá? Sim, tem que ter. Vamos curtir a vida, né, pai? Mas 2019, tô burro no shape, né? Vamos curtir, vamos curtir. Então, rapaziada, tamo aqui na Smart Fit, Smart Fit Beira-Mar. Tamo treinando alguns membros aí, né? Alguns membros musculares. Já fizemos uma pra lombar, pra costas também, né? Parou fazer uma de bíceps aqui, só pra tirar inchado hoje, mais ou menos, não vou ver, né? Vamos lá. Tá vendo um tricipeiro, velho? Mano, a hora tá passando muito rápido. É 7h20, né? Olai, velho, velho? Olha, é, velho, velho. Então, rapaziada, vou mostrar pra vocês o shape atual, né? Tá uma merda, né? Bom, eu deixei no shape em 2019, eu tava vindo numa preparação Pra até competir em dezembro, eu tava pensando em competir na gringa, né? Mas aí acabou tendo esse problema aí com a nossa rainha do canal Problemas pessoais também, treta de família, meu pai, de policia Não posso nem te falar, né? Então eu acabei largando tudo, não tô fazendo dieta, certo? Fazer dieta é pesar a dieta, né? Não que seja eu comendo sujo em todas as refeições Mas eu tô sujando a dieta Às vezes eu tô hoje, comi um doce ali, outro ali Então isso não é dieta, né? E pra formar um shape, você tem que ter uma harmonia com tudo Treino, cardio e dieta, né? Então eu vou mostrar pra vocês aí Tô em período de curtir também, vim a trabalho com Folianópolis E pra quem não curtir, né? Você viu onde é um clima até mesmo pra sair do estresse Porque pra ter um físico bom, tem que tá aqui bem também Eu vou mostrar um shape atual aí, tá na merda Com frango, além de frango, sem volume Retido pra caralho Mas o abdômen tá teno Ó, o capa é assim, gordão E aí com a coluna Tá ruim não, pai Tá ruim não, tá ruim não Sei lá, mas ontem eu cheguei na mina e tomou a bota Ela falou, nossa, eu achei que tava ruim Mas ó, tem muito que ser trabalhado Vou começar a trabalhar essa parte de baixo do abdômen Você vê que os gomos aqui de cima Tá bem definido, mas aqui ó Não, tá bem definido, caralho Tá na amostra aqui Mas aqui tá embaçado, né? A ombreira tá vindo Delatação dos braços tem também Mas vamos trabalhar principalmente perna também Tô treinando Panto milha Vamos fazer um treino diferenciado em 2019 Vem com a gente Então esse é o chefe atual Tá ruim não, pai Gente, se vinha com o caralho Aí já é Aí já é Aí com bênção de Deus, viado Graças a Deus É, eu já tenho a bênção de Deus não ter pelo Não me dê pelo Você não tem pelo? Graças a Deus, Deus me abençoou Aí Eu só era peludão Minas meninas curtem, né, mano? Cara sem pelo Mas também não me dê o dom da barba Então É isso aí, rapaziada Então me falei anópolis, floripo Curtindo o rolê Espero não ser julgado por estar vivendo Estar curtindo 2018 foi um ano terrível pra mim Foi um dos melhores anos financeiros pra mim Foi um dos anos que eu mais conhecia Essa galera aí do meio também Lá eu desconheci artista, né Mas foi o pior ano da minha vida, né Perdi o que Que sustentava a minha vida, né Que sustentava a mamãe toda Sustentava a minha rotina, né Mas é isso Bola pra frente Vamos terminar o treinozinho Tá ficando tarde também Hoje eu rolei Hoje é Ivete Sangalo Mas tá pronto É nóis Elas tudo juntas Partiu